Olá, bem-vindos a DaniSanPlay, eu sou o Samir e vamos fazer outro vídeo sobre top alguma coisa. Só que dessa vez sobre aberturas cantadas. Todos nós temos guardado na nossa memória várias aberturas de vários games. Escolhemos aberturas cantadas, pois ia ficar uma lista enorme se fosse todas as aberturas de todos os games. Mas mesmo assim ficou um top 20 de tantas aberturas. Porém temos algumas regras nesse top 20. Primeira regra, a abertura tem que ser boa, o jogo não. Então você vai ver muito jogo ruim, às vezes, mas a abertura é ótima. Segunda regra, uma abertura por franquia. Pois se não fosse por essa regra, teria muitas franquias que ia dominar essa lista. Terceira regra, a abertura tem que ser aquela que passa o jogador vir inúmeras vezes sem enjoar. Quarta regra, a abertura não pode ser de jogos obscuros japoneses. Por exemplo, Visual Novels, porque isso daria uma outra lista. Então com isso em mente, tenha um ótimo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL